Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o governo planeja fazer alterações no programa que foi criado pela MP 944. Liberando demissão de até 50% dos funcionários das empresas que aderirem ao programa de financiamento de salários. Hoje, o programa não permite qualquer dispensa sem justa causa na duração do programa. Mais uma medida que pode afetar o trabalhador, Fausto? Sem dúvida, Glauco. E isso está de acordo com a avaliação que o ministro Guedes tem. Ou seja, na avaliação dele, o problema do programa não é necessariamente a questão da falta de crédito ou empossamento que acontece por parte dos bancos. Na avaliação dele, o que impede as empresas de pegar o empréstimo tem a ver com a impossibilidade da demissão dos trabalhadores. O que não faz lá muito sentido, porque como esse tipo de financiamento é um financiamento para o financiamento da folha, inclusive, o que você espera mesmo é que seja mantido a estabilidade do trabalhador, seja mantido o trabalhador. A razão pela qual um programa desse é criado é basicamente para você poder manter emprego, manter renda dos trabalhadores e, nesse processo, manter a economia rodando, a economia circulando. Acho que esse é o movimento que se esperava e se espera de todo mundo que defendeu um programa que de alguma coisa suportasse folha de pagamento. E aí a gente vai percebendo para onde anda o governo. Ou seja, na cabeça dele, o maior problema do empresário é não poder demitir. Quando, na verdade, a gente inclusive sabe que, dependendo da faixa salarial e etc., o processo de demissão é um processo oneroso. Não só porque as empresas gastam para demitir, mas porque depois, no processo de retorno, elas gastam para contratar. O que a gente acaba vendo em projetos desse é que você acaba incentivando as demissões mais baratas, ou seja, normalmente os trabalhadores que têm alta rotatividade, aqueles trabalhadores que são rapidamente substituídos na entrada e na saída em setores mais vulneráveis. Essa é a nossa história. Ou seja, novamente, o que você vai ter é um programa que vai proteger, muito provavelmente, um conjunto específico de trabalhadores, normalmente os trabalhadores mais qualificados, e você vai colocar aí um processo de demissão, vai facilitar a demissão para os trabalhadores com uma qualificação menor e que a taxa de reposição e de rotatividade é, normalmente, mais alta. E hoje, né, Fausto, esse programa tem aí, ele, na verdade, envolve as companhias que têm receita bruta entre 360 mil e 10 milhões de reais e o governo quer incluir, na verdade, faturamento para as empresas que têm faturamento até 50 milhões de reais. E como você citou o ministro Paulo Guedes, ele, inclusive, falou que achava que esse programa ia ficar com recursos empossados justamente por conta dessa cláusula da não demissão. Então, ele, na verdade, a solução dele é diminuir a contrapartida dos empresários e aumentar a insegurança para o lado do trabalhador que já está sofrendo com essa pandemia por conta da instabilidade, por não saber como vai ser o dia de amanhã. Isso só piora a situação, né, Fausto? É, isso só piora a situação, isso joga uma estabilidade no mercado e é bom lembrar, Glauco, que esses programas todos também estão caminhando para o seu fim. Quando o governo implementou essas medidas, a maioria delas tinha de dois a três meses, né, essa medida mesmo poderia ter dois a três meses. Então, o que você tem aí? Você tem uma necessidade hoje imediata de republicação, o governo precisa dizer muito claramente se ele vai ou não continuar com o programa, uma vez até porque o recurso que ele previa, que estava disponibilizado, foi gasto muito menos, alguma coisa em torno de 10% da previsão. Na outra ponta, você já tem um conjunto de empresas hoje que está chegando no limite da suspensão do contrato de trabalho, que também era de dois meses, da MP936, e a redução de salário é de três meses. Então, assim, nós estamos hoje agora chegando no auge da pandemia, vamos lembrar que ontem o Brasil bateu o recorde do número de mortos, nós passamos de 30 mil mortos no país, a curva viral é uma curva ascendente, e o que a gente está assistindo é que o governo simplesmente vai começar um processo de retirada dos benefícios ou retirada das medidas de auxílio à população. Eu acho que nós estamos, inclusive, nesse momento, Glauco, é preciso rever os programas, por exemplo, esse programa não deu certo, claramente, se só 10% foi utilizado do recurso, não deu certo. Tem uma questão de garantia, que saiu uma medida provisória ontem para usar o Fundo Garantidor de Investimento, o FGI do BNDES, para garantir operações, mas o governo também não anunciou como é que esse fundo vai ser utilizado, nem como o sistema financeiro vai, de fato, ser colocado para a utilização disso, e, de alguma forma, o setor financeiro precisa ser forçado a liberar esses recursos, esses recursos não podem ficar empossados, enquanto as pessoas são mandadas embora, de um lado. De outro lado, o governo precisa deixar muito claro o que vai fazer, porque nós estamos caminhando para o topo da curva, nós estamos caminhando para o final de todas as medidas, seja essa medida de financiamento da folha de pagamento, a medida de redução de jornada, a medida de suspensão do contrato, todos ali estão no linear de acabar, incluindo o abono emergencial, que a última parcela entra agora nesse mês. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente olha que julho vai ser um mês muito difícil, porque a gente vai estar no auge da pandemia, e com todos os programas de apoio minimamente sendo desestruturados. Então, neste momento, é fundamental que, primeiro, o governo indique claramente para a sociedade a continuidade dos programas. com todos os problemas que eles têm, eles precisam continuar, porque o que pode vir sem nenhuma ação do Estado é algo muito pior. Então, os programas precisam continuar. E, ao mesmo tempo, uma releitura desses programas. A gente tem que olhar o que deu certo, o que não deu certo, por que não deu certo de fato, e essa correção precisa vir tendo como referência o papel pelo qual os programas foram criados, que é a manutenção da renda e do emprego dos trabalhadores. E não só por conta dessa possibilidade de alteração do programa para permitir a demissão, mas a gente também tem, Fausto, a questão da renda básica emergencial, porque o governo fala que vai ter a quarta parcela, ou que pode ter a quinta ou a sexta, mas já anuncia que o valor vai ser menor. Só que, ainda assim, não tem determinação nenhuma. E isso as pessoas estão aí, elas não sabem como vai ser o dia de amanhã, inclusive tem um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, a gente conversou aqui no Jornal Brasil Atual com o economista Débora Freire, que é uma das autoras, apontando os benefícios que a economia teria caso a renda básica emergencial, o auxílio emergencial, fosse estendido até dezembro, até porque as pessoas teriam mais coragem, inclusive, para consumir, porque elas sabem que vão ter algum tipo de rendimento até o final do ano. Agora, hoje, elas não sabendo sequer se vão ter renda no dia de amanhã, a economia fica ainda mais travada, né, Fausto? Não, não há dúvida. A implementação da renda básica já é uma defesa antiga nossa e de diversos setores, do movimento sindical, do movimento social. A renda básica, ela garante um colchão do álcool. E esse colchão, ele dá tranquilidade, dá tranquilidade para as famílias poderem consumir e das famílias poderem viver e tocar a sua vida. Nós não estamos falando também de um valor exorbitante, nós estamos falando de 600 reais. 600 reais é um pouco mais do que metade do salário mínimo. Então, nós estamos dizendo que esse é um valor que pode ficar não só até dezembro, eu acho que nós temos que discutir nesse país, a integração desse benefício para o longo da sociedade, para um conjunto grande de trabalhadores que não vão substituir a renda do trabalho por isso, mas vão complementar. E é uma forma efetiva de você combater a desigualdade. A gente precisa caminhar com um debate muito sério no país sobre a questão da desigualdade. Uma outra pesquisa que aconteceu recentemente, olhando as experiências de renda básica, que foi o caso do princípio da Finlândia, mostrou o seguinte, as pessoas não deixam de procurar emprego, as pessoas não deixam de procurar trabalho, as pessoas, mas em compensação, as pessoas têm uma melhoria na sua qualidade de vida nesse processo. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar não só um crescimento econômico a todo custo, mas um desenvolvimento econômico social que melhore a vida das pessoas, que melhore a vida do brasileiro. É para isso que nós produzimos, é para isso que nós trabalhamos, é para isso que o governo existe. Ou seja, a tese é que tudo que a gente constrói, tudo que a gente paga de imposto, tudo que a gente coloca à disposição para a sociedade, é que a gente tenha um conjunto, algo melhor do que nós teríamos individualmente. Então, essa aposta é uma aposta que a sociedade brasileira pode fazer, pode e deve. A experiência do Bolsa Família, que é um valor muito menor, uma quantidade menor de pessoas, já mostrou a potência do ponto de vista ali do dinamismo da economia local, em especial em regiões mais pobres. Então, a gente sabe que quando você coloca dinheiro na base, a economia toda gira. E a economia gira, muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive com produtos produzidos no Brasil. Porque esse produto, o sujeito que compra, ele gasta esse dinheiro em coisas muito básicas, é alimento, é vestuário. Ou seja, isso é algo que funciona. Colocar recursos na mão das pessoas mais pobres faz a economia como um todo girar e o desenvolvimento acontecer e, consequentemente, o crescimento econômico. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. E até amanhã. Até amanhã, Glauco. Bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.